A evolução de graça de hoje é de ser um período, cada mais é uma breve história da Nelta por um lugar. A evolução de graça de hoje é de ser um período. A evolução de graça de hoje é de ser um período. A evolução de graça de hoje. A evolução de graça de hoje é de ser um período. A evolução de graça de hoje é um período. A evolução de graça de hoje é um período. 確實幫助到娛樂部門, 所以, 請考慮一下 對啊,昨天 都死光了啦 沒有了啦 不是死光啦 昨天我以為找不到 回來這個島的方法 然後 就怒把遊戲刪掉 不是記錄刪掉啦 然後哪知道 其實可以 所以 你們放到這邊 特別乾淨了嗎 我把 我把吃肉的改到這邊來了 對啊,古子鴨杯沒了 我昨天就是關台後嘛 有 有在聽小雨台的也知道 啊然後就是小雨關台之後 Eu não vou continuar. Vou voltar para os círculos. Esse tem muito caro. A gente tem R$6.000 a coisa. Eu periodicamente para isso. alma para R$16.000. Raos e para Asseus. Temos R$1M. e aí e aí sua aqui O que é isso? Deixe-se Como é? Como é? Não é? Só um pouco Agora eu... eem A gente vai assever e vou começar a ler por aqui está aqui é notificado se for a finalização E aí 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 É isso aí Não é É isso aí 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 Eu acho que tem um dos E aí 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 O que é isso? E aí Eu vou dizer que eu vou até o 5¤ E vou até o 5¤ O que é isso? . 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 КОН . É um... E aí, chora! 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 É... É... Ele... 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 Oh... e e aí 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 tentou e aí 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 Phando Reais Eu só… eu só sei se essa é akraft Diagon Passum ver mo eu temos que foi strong Ah, e também tem que serão para ser ptôrão Mas agora serão de ser ptôrão Mas agora serão de ser ptôrão Depois de ser ptôrão Eu vou pegar aqui Aqui ainda não é Eu pensei que é um ptôrão Era um ptôrão Tem que ir lá? Não 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 É E E E E E E E O que é isso? E aí 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 A gente vai jogar o rádio Ele vai jogar o rádio O que é o? Será uma ouah? Deixar Um... pandem still warten E assimMU Então, vamos lá. Seguro não é... Sim, sim O que é isso? Não gostaria Esse 2-0 não gostaria Não gostaria Não gostaria Muito obrigado. O que ele acha stillhas o anderen? Tchau, Tchau Tchau bevor ele chama de amor as feiras F quantum Porque昨天还有三只啊 搞牌集耶 趕快过来啊 开会了耶 感觉每次开会都一定有人迟到 有没有 完了 原来从以前就有霸凌的现象耶 哇 好可怜 他被霸凌了 噢 在干嘛 蜘蛛走动 额额额额额额额额额